Fala meus manos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Códio Rosoni aqui no canal E rapaziada, esse jovem aqui mano, pense no nome que eu recebo no meu Instagram É gente falando para eu reagir a esta criança, reaja a Flames, reaja a Flames, reaja a Flames, reaja a Flames Não só ele, como Flames, Ranks, Adex e outra cacetada de youtubers aí que jogam no console e que são muito bons, tá rapaziada? E bom, eu mesmo pedi nomes de consoles players que se destacam no cenário há um tempo atrás Inclusive o Flames eu já conhecia porque eu vi que ele estava jogando no trio do Raffields, estava o Flames, o Raffields e o Ranks Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que são eles que estavam competindo aí na Juxte, no campeonato da Juxte Enfim, eles se saíram super bem no campeonato e o Flames ele se destaca muito pela movimentação Não só ele, como toda a trupe deles, né rapaziada? E é o seguinte, esse cara ele faz vídeos, ele fez um vídeo há um tempo atrás onde ele foi acusado de Ghost, né? Acho que foi pelo Nano FPS, não lembro bem, mas enfim A gente vai deixar todas essas tretinhas, né? De lado aqui, tá? A gente vai reagir ao jogador, porque depois eu falo o que eu acho sobre essas coisas Mas enfim, vamos começar aqui pelo verdadeiro ensaboado do console É o vídeo dele que tem mais view, aparentemente, né? Mira, recolhe, movimentação 100% ou verdadeiro ensaboado do console? Então, vamos lá, vai começar aqui, a gente já vê que ele tem... Tá ali no quadriciclozinho E vocês vão ver logo, mano, na hora que o cara salta, velho O vídeo dele é todo de highlight, tá rapaziada? Então, ó, deu uma ensaboada, fez o cara gastar o pente de bala Levou o cara ali, o cara foi de bala já Fovezinha 80 Excelente tracking E olha aqui no console Normalmente, quem joga no console tem um pouco de dificuldade pra segurar essas armas com o recoil mais alto Porque, por causa do campo de visão também, como ela tem mais zoom, você vê mais o recoil, né? Você vê mais a arma saltando E se você tá jogando com a mira de ferro, a mira de ferro não tem buff pra reduzir o recoil Eu sei que é difícil vocês entenderem isso logo de cara, mas Existe uma razão Pra as miras do MW terem redução de recoil, tá ligado? Algumas miras com mais zoom, elas buffam o recoil ali pra diminuir E a razão é exatamente essa questão do zoom aí Essa questão do console, né? Mas enfim O cara tá correndo atrás dele, pegou o cara, passou do lado pro outro Mano, quando o cara joga com a FOV dessa, 80, né? 90 de FOV Mano, eu ficaria tacando a cara na parede o tempo todo, velho O cara tem que ter muita noção de espaço, né? Você vê que ele ensaboa, mas ele meio que ensaboa sem ver muito pra onde ele tá indo, tá ligado? Ele só vai De uma vez, eu pegou o cara ali, rasgou tudo do cara Ó, mano, eu realmente devo dizer que eu admiro a visão desses caras que jogam no console, mano Que ensaboa assim, velho Porque como é que você não se perde, mano? Você fica tonto, velho Quando eu vejo que tu mira, a câmera mira inteira, tá ligado? Por causa do zoom, ó Olha isso, velho E o engraçado, mano, é que Se você for ver Ele morreu O engraçado é que se você for ver Ah Levou o cara ali Nossa, varou ali, velho Aí ele bota a musiquinha A musiquinha é relaxante, né, mano? Ah, deitou dois ali Tá jogando com o Raffield aí Tá o Raffield, o Hanks, o Foto Ah, é os quatro que jogam juntos Flames, Raffield, Hanks e Foto Pode crer Então eu não pensei errado Realmente é os quatro que jogam juntos O cara tá vindo pra cima dele Traquezinho pulando Mano, esses caras Eu realmente, velho Eu vou falar um negócio pra vocês, mano Eu odeio Eu tenho certeza que eu odiaria tirar a x1 contra eles, assim Contra eles no Warzone, tá ligado? Por uma razão muito específica, mano Eu já vi algumas vezes os caras jogando, tá ligado? O Hanks, eles Já vi eles jogando E, mano, se tem uma coisa que esses malucos fazem É deitar e pular, velho Deita e pula Deita e pula Deita e pula Não, mano, eles não Pode ver, velho Eles não trocam Sem pular 35 vezes, velho Tá ligado? Por quê? Não sei também Mano, eu já vi muitas Porque, assim Tem uma movimentação Que ela é muito roubada Que é o... Acho que é o Burpee Que chama, né? Algumas pessoas deram o Burpee O nome, não sei Enfim, que é a movimentação do cara deitar Olha aí, ó Nossa, esse Burpee foi perfeito, hein, mano Esse Burpee foi bonito Tá ligado? E, tipo, mano O cara se deita e se levanta E fica dando vários pulos Tá ligado? E é muito imprevisível Essa movimentação, mano Pô, é bem difícil reagir a vídeo, assim De highlight Porque é muita jogada De uma vez Com música Muita coisa Ele deve usar uma sencial Tal que parece, hein, mano Me parece uma sencial, tá? Ah, é Foi pra um lado Foi pro outro Fez que foi pra um lado Foi pro outro É o Ronaldinho E é engraçado, mano Como você vê ele fazendo Todo esse... Tudo isso Toda essa, né Essa movimentação Vai pra um lado Vai pro outro Deita, levanta Pula, bunny hop E mesmo assim Ainda não parece tão rápido Quanto os jogadores Que jogam com a FOV 120 Jogadores do PC, né? Tudo por conta da FOV, tá ligado? Tudo Tudo por razão da FOV Se você fosse ver ele Jogando com uma FOV, por exemplo 120 Ele ia aparecer muito mais rápido Do que isso aí, tá ligado? E mesmo assim Já parece muito rápido, né? Então esse aí é o Flames Eles todos jogam bem parecido, mano Essa flicada foi nice Dele da direita pra esquerda Jogou Jogou, concursou o cara Deu uma virada ali pra trás Cara, eu fico tonto Vendo ele jogando, mano Não por eles se movimentarem Tanto assim Mas A junção deles se movimentarem Muito E da câmera também Isso é muito É... Claustrofóbica Tá ligado? Isso é engraçado Porque a primeira vez Que eu joguei o Warzone Eu não mexi na FOV Eu não sabia que dava Pra você aumentar a FOV Eu jogava com essa FOV também A FOV automática, né? Nossa Que balinha Balinha Outro cara que snipe Muito bem no... No Warzone No... Enfim É o... Savitz No controle, né? O Savitz também Ele... Mano Qual é a sensibilidade do Flames, mano? Não é baixa não, velho Não me parece baixa, mano Se for baixa Eu tô queimando minha língua Mas eu acho que não é Não acesse baixa não, mano Parece que ele joga Com uma sensi bem alta, mano Pelo menos o sensi de ADS Parece que é bem alta Nossa É muito bom pegar a arminha No recoil Pra jogar no controle, né, mano? Arminha zero recoil Tipo a Buford Pra jogar no controle É muito nice, mano Muito gostosinho Dar um sprayzinho No cara, tá ligado? Hip filezinho Sabe o maluco ali Não sabe nem O que foi que aconteceu Levou todos Levasse todos Olha esses... Olha isso, mano Grauzinha? Isso foi agora? Não sei se foi recente não, hein, mano Ah, acho que não foi recente não Isso é antigo Isso é antigo Ok, ok Rapaziada, esse foi o Flames E o próximo da lista Vocês decidem Falem aí os nomes De jogadores Que vocês querem Que eu traga aqui Pra esse react Lembrando que tem que ser De console Beleza? Tem que jogar no console É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um enorme abraço Pra vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e até Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau